Música Velhas fotografias. Há algo de mágico nas velhas fotografias. Cada vez que me defronto com uma velha imagem brasileira, é com assombro e reverência que contemplo aquele instante do passado para sempre registrado em complicadas fórmulas químicas. Sais de prata, líquidos mal cheirosos, uma alquimia singela, capaz de congelar o tempo, de apanhar o país em flagrante. Prefácio de Márcio Souza para A Ciência a Caminho da Roça. Livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Música Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, Eduardo Thielen e Marli Brito. Ambos historiadores, pesquisadores da Fiocruz e autores do livro. Um livro lindíssimo com fotografias impactantes. E eu escolhi abrir o programa Falando de Fotografia justamente para falar desse integrante das expedições que dá uma outra dimensão para quem tem acesso às informações. Em outras palavras, a fotografia é fundamental quando se pensa em informação? Qual a importância de se ter um fotógrafo nessas expedições, na sua opinião? Bem, primeiro é bom voltar um pouco para trás. O livro se refere a um período que é o início do século passado, início do século XX. E é bom falar também que a fotografia não era tão comum como é hoje. Ela não era um objeto de... Não era tão prático também. Tão prática também como é hoje. E o interessante dessas expedições científicas, que foram todas feitas pelos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz para o interior do Brasil é que todas elas levaram fotógrafos e junto com os relatórios escritos das observações científicas que eles fizeram, eles também agregaram fotografias para mostrar a realidade que eles viam no interior do país. E eu vou falar um pouquinho sobre como é que esse livro apareceu. Isso foi há mais de 20 anos atrás. A Casa de Oswaldo Cruz, que é uma unidade aqui da Fiocruz que trabalha com a memória, a história da saúde pública no Brasil, começou um projeto de recuperação, chamava projeto iconográfico, de recuperação das fotografias da época do Oswaldo Cruz, que tinha um fundo guardado, era no Multimeios aqui da Fiocruz. E nós começamos pelo trabalho de fotógrafo mesmo, que era pegar... É interessante que boa parte dessas fotografias são negativos em vidro, que era um processo antigo. Bem antigo. Bem antigo, né? E é fascinante ter isso em mãos, né? Com certeza. Com certeza. Além da fotografia, tem a maneira com que elas eram projetadas, né? Todo esse aparato já traz o passado instantaneamente. Pois é, você falou da dificuldade, isso é interessante, porque você pensa, eram negativos em vidro, tamanho 13 por 18 centímetros. Então, você imagina o que era o fotógrafo com uma câmera grande, com vários negativos, né? Carregando isso em lombos de burro, pelo interior do Brasil, quer dizer, uma coisa dificílima, né? E o fotógrafo tinha que ter um domínio muito grande também do processo fotográfico, né? Ele tinha que pegar aquele negativo em vidro, passar a emulsão fotográfica numa câmera escura, depois botar na câmera, expor o negativo e depois ainda revelar. E depois trazer tudo de volta, muito peso, né? É quase uma mágica ter enxergado tantas fotografias, né? Pensando nessa dificuldade toda, né? Com certeza. Essas expedições, Marli, que intuito tinham? Só para quem está entendendo, quem está vendo a gente, possa entender a importância desse trabalho. A importância desse trabalho, ela destaca o papel da ciência e dos cientistas de Manguinhos na questão da discussão da questão nacional. O que é o Brasil? O Brasil era o Brasil pronto a se modernizar através das grandes cidades, a imagem da civilização europeia, né? A reforma de Pereira Passos, um pouco projetando Paris, né? Para o Brasil, né? O Brasil que estava se industrializando, o Brasil que estava modernizando os portos. E que outro Brasil existia, né? O Brasil dos sertões, né? O Brasil das grandes endemias. Então, esses cientistas buscam associar a questão da saúde às grandes questões do país. Quer dizer, no início aqui do livro, você tem uma citação do Pierre-Henri Simon, que ele diz, uma nação não é somente uma fronteira, ela é uma missão. E foi com este intuito que as expedições do Instituto Oswaldo Cruz vão resgatar a questão da saúde. Eles não fazem os registros de uma nação deserdada, de uma nação negligenciada, né? De uma nação de papudos, de pessoas assoladas pelas grandes endemias, né? Então, eles buscam também não só registrar a doença, mas registrar o abandono dessas populações, né? Você falou papudos, me lembrei dessa foto que é impactante, né? Que a gente realmente leva um choque. E aí, especialmente ao perceber que isso era comum nessas regiões, né? A partir do trabalho desses cientistas, da denúncia que eles fazem da questão da saúde, né? Dessas populações negligenciadas, Monteiro Lobato, por exemplo, vai refazer a ideia do Jack Tatu, que antes era mencionado como um preguiçoso, indolente e depois um doente. Mas isso é interessante, né? Você trouxe Monteiro Lobato e esses preconceitos que eram muito vivos na época, né? Eles aparecem também muitas vezes nos relatos desses médicos, né? A questão da eugenia também, de uma certa forma, aparece. Porque era o pensamento dominante. Exatamente. Ainda tinha, porque hoje quando a gente pensa, né? A gente sempre quer associar o cientista a algo progressista. Então, fica estranho perceber que ainda permaneciam alguns olhares que os próprios cientistas depois ajudaram a desfazer. Exatamente. Mas existia. Existia. No relatório, por exemplo, de Adolfo Lutz, essa questão da, essa mentalidade, a influência da concepção eugênica, né? Da formação da sociedade brasileira aparece com bastante... E sempre associando os índios e os negros a raças inferiores aos brancos. Há uma sub-raça, né? Uma sub-raça. Quase que explicando, né? Como depois ficou, ficam os nordestinos, ficaram os nordestinos, né? Ocuparam esse lugar. E que, infelizmente, muitas vezes até hoje ainda se houve resquício desses preconceitos. Pois é, mas eu queria pegar carona nesse tema, que é o seguinte. A eugenia no Brasil, ela assume um caráter um pouco diferente em outros lugares do mundo, né? Exatamente por essa questão da saúde, né? Quer dizer, embora a questão da raça fosse, nesse período, né? Uma questão muito importante. O que que esses médicos, o que que esse movimento sanitário do início do século, que vem com Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Belisario Pena, esses inspecionários que foram para o interior do Brasil, traz de novo? Eles trazem de novo exatamente essa constatação, que a questão do atraso do interior do Brasil, que a referência era o progresso, a coisa europeia, né? A coisa branca, vamos dizer assim, é que esse atraso não se devia à questão de raça. Era uma questão de saúde. Isso eu acho que é um detalhe que... Dá essa virada fundamental para a compreensão das coisas, né? Para se abandonar esses preconceitos, né? O interessante é que o registro, né? Além do registro da doença, é o registro da cultura, né? E até eu tenho um dos artefatos aqui para carregar água, que é tão singela, delicada, é que são tantas fotos que a gente se pede, mas eu vou achando aqui enquanto a gente vai conversando. É, ó, da religiosidade, né? Do interior do Brasil. Que página é essa para eu mostrar aqui também? Essa página... Fica aqui do ladinho o número, ó. 45. 45. Enquanto eu mostro aqui, a Capela do Colégio Dominicano para Meninas, em Porto Nacional, Goiás, em dezembro de 1911. A gente vai tendo uma ideia realmente de como essas fotos ajudaram a perceber o Brasil de verdade, digamos assim. Mas também essas distâncias todas, essas ausências de Estado, digamos, levavam essas populações a também não se entenderem como brasileiros, né? Há um outro trecho aqui que fala que eles se entendiam daquele pedaço de terra ali, né? Você, por acaso, pegou uma imagem, uma fotografia de uma das expedições, porque... Só para dar um resumo do livro, né? Na verdade, aí as fotos são de cinco expedições, né? Que o Instituto fez para o interior do Brasil entre 1910 e 1913, né? Tem uma do Carlos Chagas, vai para a Amazônia. Tem outra que é o... Tem três expedições que são contratadas pela Inspetoria de Obras Contra as Secas, que vai para a região do semiárido brasileiro. Pega Piauí, Bahia, Goiás e Porto Nacional, que na época era Goiás e hoje está no estado do Tocantins, né? E a principal delas é essa, dessa foto que você pegou, que foi uma expedição liderada por dois cientistas muito importantes aqui na nossa história, o Belisário Pena e o Arthur Neiva. Que hoje são nomes de ruas aqui da Fiocruz, né? Exatamente. E eles... E de todos os relatórios, é o mais rico em informações. E as fotografias também refletem isso. São as melhores fotos e as fotos que têm temas mais diversificados. E o interessante é isso, que além das observações propriamente científicas, ou seja, eles foram lá para investigar as condições médicos sanitárias daquelas populações que viviam nas regiões percorridas, né? E pesquisas de flora, de fauna, né? Mas também a questão social, a questão da habitação, a questão do ensino e a questão da nação, que a Marlin levantou muito bem aqui no início, né? Que era a grande questão no momento. Era o Brasil do litoral, olhando para o Brasil do interior e pensando na formação de uma nação. Quer dizer, a gente tem que pensar que... Que período é esse? É uma república menor de idade ainda, tinha o que 10, 12, sei lá, 15 anos de idade a república, e um movimento de formar uma nação. Então, essa ideia da nacionalidade... Eles estão investigando também o que esse povo pensa que é o Brasil. Quer dizer, eles querem integrar essas pessoas na nação brasileira. Essa é uma ideia que está muito forte nessas expedições. E aí, você falando dessa riqueza das fotos trazidas, né? E quando você também passa para as outras expedições, você vê que uma coisa é invariável, que é essa natureza sempre muito exuberante, muito presente, né? Então, aproveito para mostrar essa foto do Mandacaru, o Mandacaru de boi, como está escrito aqui na legenda, né? Que para a gente que vive afastado dessas regiões e dessa natureza, a gente só conhece por letra de música. Então, é impactante quando a gente tem uma foto assim que dá essa dimensão, né? E essa foto e outras que dão a dimensão do impacto que é a natureza que aquelas pessoas tiveram e também a busca da presença do Estado nesses lugares são temas do nosso próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. A ciência a caminho da roça É o livro do Ciência e Letras de hoje comigo no estúdio do Canal Saúde, Eduardo Tilen e Marli Brito. No final do bloco anterior, a gente falou da busca também desses fotógrafos e das pessoas que estavam nessas expedições de entender a presença do Estado nesses lugares, né? E aí, tem aqui, de um lado, a foto do mercado e, do outro lado, a foto da polícia em ação, digamos assim, né? Essas fotos dão a dimensão do que significava o Estado nesse momento? Pois é. É interessante que eles... Nós falávamos dessa busca de formar uma nação, né? De pensar uma nação brasileira. Então, eles também estão querendo ver o que existe de presença do Estado naquelas regiões percorridas, né? E eles chegam à conclusão que a presença do Estado é muito pouca. É quase inexistente. Mas eles registram também em fotografia o que existe de presença do Estado. Tem fotos da prefeitura da localidade, da cadeia da localidade, da... Da escola, como eu estou falando aqui. Embora eles tenham... A escola que eles conseguem retratar é uma escola privada. Isso é curioso, né? A ação da polícia, né? Como o Estado está presente. E isso, eu acho que está bem dentro dessa busca da nação, né? Quer dizer, eles dizem claramente nos relatórios que as populações são abandonadas não só do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista do Estado mesmo. É o Estado que tem que levar a saúde para aquelas populações. E aqui engenhos, né? Para mostrar também a economia, digamos, né? O trabalho e a economia da época. Porque a gente também está falando de bastante pobreza, né? São pessoas que viviam em condições bem precárias, né? Exatamente, uma pobreza, em até condições de miserabilidade. Voltando à foto da cadeia, o cadáver está na frente, né? Mostrando também a questão da violência, né? Da justiça que era feita nos sertões. É uma justiça do compadrio, né? Do coronelismo. Era o coronel que determinava quem... A justiça nessas regiões. Então, eles buscam também esse registro, né? Há um certo orgulho nessa foto. A ausência do Estado, né? É. A gente pode depender um certo orgulho, né? São os caçadores e sua caça. É, né? O resultado. Portanto, cumprimos o nosso dever. Inclusive, tem umas imagens nessa mesma expedição, que é a casa do coronel e a família do coronel. Ele tem a casa toda e depois a família na porta da casa. De lá para cá, expedições foram feitas para refazer esse percurso. Eu me lembrei disso porque tem uma foto recente que eu vi na internet que retrata os descendentes de uma família fotografada na época. Qual o intuito de refazer esse caminho hoje? Bom, nós, durante a década de 90, depois da publicação desse álbum fotográfico, né? Dessa pesquisa, nós montamos projeto de refazer algumas dessas expedições, né? E nós acabamos, durante a década de 90 toda, refazendo as expedições que foram para a Amazônia. As expedições de Carlos Chagas e de Oswaldo Cruz, né? Foram, assim, é, uma década de trabalho, não foi todo ano seguido, mas eram grandes expedições, assim, de 40, 50 dias, né? E nós conseguimos passar pelo mesmo trajeto e parar em todos os pontos que eles anotaram nos relatórios. E aí nós também tivemos o cuidado de tentar uma recuperação das imagens. É, agora é um pouco mais prático, né? Fazer isso, não precisava carregar os negativos de vidro no longo do burro. Mas é importante notar que na década de 90 a fotografia digital ainda não está, não era tão fácil. Não era como hoje. Era analógica, mas já era, 35 milímetros, já era uma coisa mais prática, né? Com certeza. Intermediário para essa facilidade que o digital trouxe hoje. Hoje o digital dá uma facilidade não só da fotografia, como também no vídeo, né? No cinema, é uma coisa impressionante isso. Mas, então, nós conseguimos refazer todo o percurso, tanto do Oswaldo Cruz como do Carlos Chagas. E fotografamos também, também filmamos em vídeo. E isso deu a possibilidade de fazer uma comparação de imagens. Isso é uma coisa muito interessante. Para além da comparação dos textos, das condições médico-sanitárias que eles viram e que nós vimos agora, quase 100 anos depois, deu a possibilidade das imagens. E isso é muito interessante, que você deve estar falando de uma foto no Seringal, lá do Rio Negro. Que nós chegamos no Seringal e existia a foto da população do Seringal do lado de uma casa. E aí nós fomos buscar, mostramos a foto antiga para os moradores. E eles foram, vamos fazer uma foto parecida do lado da casa, não sei o que e tal. E uma das pessoas, já de idade bastante avançada, reconheceu que um nenê que estava no colo de uma mulher ali era a mãe dela. Olha que genial, vai fazendo a ligação através do... Quer dizer, existe uma continuidade. Eu acho que isso que é o interessante. E essa comparação, eu acho que o interessante do ponto de vista da pesquisa, é ver como que historicamente a coisa evoluiu. Quer dizer, a questão médico-sanitária, que era o principal, ela continua com problemas. Alguns problemas que existiam, continuam existindo, só que existem novos problemas. O livro traz textos junto com as fotos, e tem um trechinho aqui que vem nesse sentido que você está colocando, que é o seguinte, no relatório de viagem, os papudos, cretinos, paralíticos e anões encontrados há centenas são considerados portadores da doença de Chagas, equívoco que só seria desfeito na década de 30, quando se comprovou que o bócio constituía uma patologia distinta da moléstia transmitida pelo barbeiro. É tão impactante você ler isso, né? Papudos, cretinos. E aí eu queria entender, na opinião de vocês como historiadores e pesquisadores da Fiocruz, que Brasil a gente tem hoje, contrapondo com isso que é tão impactante da gente ler, quando a gente faz esse retorno, menos de um século depois, mas muita coisa mudou, né? É, muita coisa mudou. Este Brasil é um Brasil rural, né? A população está no campo, né? A população majoritariamente se concentra no campo, né? Foi justamente de lá para cá que houve essa migração em massa para as cidades, né? Exatamente. O que temos de herança desse período é que essas populações que permanecem, as endemias que se encontram ainda no Brasil, são agora classificadas como doenças negligenciadas. Então, o que mostra que não é só a doença que é negligenciada, são essas populações que são negligenciadas, né? E isso, infelizmente, é, estamos falando de 2012. 2012. De hoje, né? Esse é o impacto quando se volta a esses lugares. Eu vou pegar um pouco o gancho que ela falou. Vou falar da Amazônia, que é onde a gente teve a possibilidade de fazer essa comparação, né? É exatamente por aí. Na época da ida do Carlos Chagas e do Oswaldo Cruz lá para a Amazônia, o grosso da população era rural. Eram seringueiros, era a atividade extrativa principal da região e também do Brasil. Quase metade, mais de um terço da economia brasileira era a borracha, era a seringa. Por isso que eles foram para lá também investigar as condições de vida e saúde daquelas populações. Tem sempre uma questão econômica no meio, né? Com certeza. E, então, as doenças que eles viram eram essas doenças infecciosas, parasitárias, as DIP, né? Que prevaleciam, malária, ansiníase, essas doenças. E nós fizemos uma comparação das condições médico-sanitárias hoje. E a diferença é que algumas delas permanecem, a malária permanece, né? É claro que essas doenças não têm mais os níveis tão altos como tinham naquela época. Só que a grande novidade é que as chamadas doenças crônico-degenerativas, elas estão muito presentes também. Elas estão chegando a... Então, se associaram outras doenças. Isso. Por que isso? Exatamente por causa da urbanização dessas populações. Hoje, as populações da Amazônia, elas se concentram nas cidades e sedes de município. No interior, você não tem mais uma atividade extrativa como você tinha nessa época. Então, as doenças que estão muito presentes hoje são as mesmas doenças que nós temos aqui. São as doenças urbanas, que são as crônico-degenerativas. Aí eu dou um salto para a Casa da Água, de Antônio Olinto, que foi o livro que a Marli trouxe para a gente. E este livro, Marli? Este livro é um livro belíssimo, né? Antônio Olinto, ele foi adido cultural do Brasil, na Nigéria. E ele fica fascinado com a presença da cultura brasileira na Nigéria e com a presença da África no Brasil. E este livro conta a história de Catarina, que chega no Brasil, foi vendida em Lagos pelo tio, chega ao Brasil como escrava, vai para Minas Gerais e depois de um tempo, depois da abolição da escravatura, ela já tem filhos e resolve retornar à Nigéria com sua filha e seus netos. E o personagem central é Mariana, a neta, que chegando na Nigéria, torna-se uma grande, uma mulher de muita fibra. O primeiro filho nasce na esteira, o segundo nasce na cama. Então, ela é uma grande empreendedora e ela percebe que na Nigéria as pessoas precisam de água. Ela cava um poço artesiano no seu quintal e cria, e vende água, e coloca na porta dela, né? Vende-se o mi, o ota, água. E ela se torna uma grande empreendedora e conta a história da família durante 60 anos. Romance que nos mostra um pouco mais da gente mesmo, né? Exatamente. A história da gente mesmo. E Ferreira Goulart, o último livro, Em Alguma Parte Alguma. Grande poeta, Ferreira Goulart. Olha, eu, e não só eu, né? Considero que é o nosso maior poeta vivo hoje, né? Eu não tenho muita dúvida sobre isso. Ferreira Goulart tem uma trajetória, assim, muito interessante, poemas decisivos na história da literatura brasileira. O poema sujo é um clássico inegável, né? É uma coisa, assim, pra lá de emocionante. E esse é o último livro dele, acho que foi ano passado, e fazia uns 10 anos que ele não publicava. E é belíssimo. Eu fiquei, assim, emocionado ao lê-lo, né? Eu vou terminar com um flagrante dele, escolhido aqui a Esmo. O meu gato, na cadeira, se coça. Corto papéis coloridos na sala e os colo num caderno. Amanhã, Clara, canta na janela. Estou eterno. A gente termina, e é interessante, pegou esse que fala de tempo, de eternidade, com dois historiadores, né? Que trazem não só o caminho da roça, como a casa da água, com o próprio Ferreira Goulart, né? Que vivo, conta muito da história da poesia desse país. A gente encerra com esse olhar dele, desse poeta, sobre estar na vida, né? Da maneira mais simples, da maneira mais poética. E estar na história, né? E estar na história. Obrigadíssimo pelo belíssimo livro que vocês trouxeram para a gente e pela presença aqui conosco hoje. Obrigado. Obrigada. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. Tchau. 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 Tchau.